E aí infectados pela natureza, como é que vocês estão? Você não pode ficar aqui sem gravar, agora preciso gravar Hoje eu vou mostrar um pouco mais de perto a GoPro Max É o último lançamento da GoPro junto com a GoPro 8 Eu acho que a gente vai ter bastante qualidade aqui no canal agora com essas imagens Vai ter um ângulo diferente e principalmente a gente vai conseguir testar na Maya Porque parece que tem um estabilizador muito bom E na última vez a gente utilizou uma câmera GoPro antiga E por ela não ter uma estabilização muito boa, a imagem ficava bem tremida Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os acessórios que vem na câmera E sobre como que aparenta ser esse material O peso dela, se o material é bom ou não, se parece ser resistente Depois eu vou colocar para carregar para a gente conseguir fazer esse teste da estabilização E também para ter umas imagens para mostrar para vocês Chega de enrolação e vamos abrir isso aqui logo para mostrar o que tem dentro Naquele case clássico da GoPro Eu não sei se na 7 já tinha isso, mas isso aqui acompanha uma trava Que não deixa o clipe se soltar Quarentemente o material dela é como se fosse um duro alumínio emborrachado E aqui no final é o único lugar que não tem a borracha porque é onde vem o suporte Ele também é retrátil, você consegue fechar É leve, mas bem resistente Aqui é onde você coloca a bateria Dá para ver bem a espessura do metal Não aparenta ser muito grosso Mas é o suficiente para proteger a câmera e não deixar ela muito pesada Tem as duas lentes que é onde você mais tem que tomar cuidado Que ela fica bem exposta E vamos ver o que vem mais Ela vem nesse suporte, tem essa borracha e o clipe é um pouco mais maleável Então você não tem que fazer aquela força das antigas Eu não sei se a 7 já era desse jeito Se você tem a 7, deixe um comentário aqui para falar para a galera se já mudou Se é alguma coisa nova Ela acompanha também uma bateria, que eu acredito que é igual a Fusion Que é a antiga, que fazia 360 Vem um suporte para a câmera para você colocar no capacete, é aquele curvo Um cabo para carregar Vem manual, adesivo, vem um saco como se fosse aquele de óculos O mesmo material, só para você transportar a câmera Dentro também vem duas lentes tipo bolha Para você proteger a lente Esse daqui não é aquela bolha para usar na água Eles não recomendam Que é só para se caso você for com um ambiente que tem muita areia Que pode danificar a sua câmera Então você utiliza isso em um ambiente extremo Bom, eles falam também que esse protetor aqui pode alterar um pouco a qualidade da imagem Eu vou tentar não utilizar Mas conhecendo os lugares que a gente frequenta é capaz de a gente estar sempre com ele E vem também um protetor para cada lente Para você colocar quando você for guardar ou transportar Dependendo do kit que você for comprar da GoPro Nesse daqui ele não acompanha o cartão SD Então fique ligado a isso Porque às vezes você chega em casa e quer usar e não tem um cartão de memória Eles recomendam ou você utilizar esse ou você utilizar esse Para você fazer a edição do vídeo é muito fácil Estão falando que é bem diferente da Fusion Que era outra GoPro que fazia 360 E eles também alteraram algumas falhas que tinha na hora que montava o 360 da Fusion Então é isso Se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar é só deixar um comentário aqui Se inscreva no canal, deixa o like Fique ligado que a gente está se programando para ir para alguns lagos Eu vou ver se eu posto o vídeo já amanhã E assim que essa câmera estiver carregada eu já vou também colocar um vídeo aqui, beleza? Um abraço, se mantém infectado pela natureza Tchau Escolher três lagos aleatórios aqui na Suíça E vou levar vocês junto com a gente Tchau 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 Tchau